É injustificável, com a utilização desproporcional da força, nos preocupa muito de episódios desse tipo que refletem também a ausência de progresso no processo de paz do Oriente Médio. É muito importante que, além da trégua, se retome o processo de paz e se negocie um acordo que seja capaz de viabilizar dois Estados convivendo lado a lado em condições de cooperação. É por isso que nós trabalhamos. O governo viu com grande preocupação o desenvolvimento dos últimos dias, a morte de civis, o uso desproporcional da força, a paralisia do município de segurança, de certa forma. Então, não podemos deixar de ver como um desenvolvimento positivo do cessar fogo. Além do cessar fogo, da trégua, temos que retomar, no sentido de urgência, as negociações, com vistas a um acordo de paz, porque é uma situação insustentável esta da tensão permanente entre israelenses e palestinos. Há uma série de aspectos que vão ter revistos. Eu tive contato nos últimos dias com os chanceleres, países da região, com o secretário-geral da Liga Árabe e continuaremos trabalhando com um conjunto de interlocutores, os membros do Conselho de Segurança, os países do Mercosul também, que emitiram uma nota. Ontem, o grupo IBAS, que reúne Índia, Brasil e a África do Sul, também se manifestou a respeito, para que a comunidade internacional crie as condições, pressione pela retomada do processo de paz. Ao mesmo tempo, manifestamos também apoio ao Estado palestino e a sua inspiração de obter status de observador nas Nações Unidas. A mediação do Egito nesse conflito agora é uma boa notícia que saiu de uma vez no fundo? Bom, sem a mediação do Egito, acho que nós estaríamos ainda à procura de uma trégua, de modo que foi muito importante o envolvimento pessoal do presidente Morsi. A presidenta Dilma Rousseff conversou com ele por telefone no domingo e se colocou à disposição para ajudar. e também falou com o secretário-geral das Nações Unidas, esperamos que o Egito continue a exercer o tipo de liderança que continua para a paz.